Olá a todos. Bem-vindos a Ele Show de Coragem. Sua cumpleaños número 7. Espero desfrutem de los chicos. Muchas gracias por agotar por primera vez un show de la banda. Los dejo con Tito. El conceso mare que siempre se queda dormido. Con loca el pasteiro bueno para la droga. Con pepe. El pepe. Y es el charlo. Anu. Ese conceso mare se fue de la banda. Los concheto madres menos divertido de Santiago. Un aplauso y va a hacer un para la banda. La banda de tres, todo asaltando. ¡Un, dos, tres, tres! Como dice. Responsable debe ser. Inteligencia siempre es tener. Porque es que así se viene quitando el poder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se talvez tudo fosse fácil, eu passaria o tempo tentando ver o que fazer para perder o impossível ver. Se talvez não fosse fácil, eu passaria o tempo tentando ver o que fazer. Para perder, agora me ajudan e o impossível ver o que fazer. Oh, 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 oh. Más fuerte. Oh. Talvez, tudo fosse fácil E passaria o tempo Intentando ver Que fazer Para perder E o impossível ver Talvez, tudo fosse fácil Tudo fosse fácil Que fazer Para perder Para perder Tudo fosse fácil Tudo fosse fácil Para perder Para perder Para perder Me ha ayudado a no pensar En Vaca suerte Vaca suerte Vaca suerte Vaca suerte Vaca suerte Vaca suerte Mas Vaca suerte Vaca suerte Vaca suerte Eu aprendi a volar, me visto obligado a avançar, aunque seja um grande huracão. É a vida que nos ensina a alzar, para o voo seguir adelante. É a vida que nos ensina a deixar espeso. É a vida que nos ensina a alzar o voo seguir adelante. Nada que me ensina a alzar o voo seguir adelante. É o pro ξerco que nos ensina o voo seguir adelante. É apenas para trás K capaz de desmoronar em不能오ar.